Galera do Galão, tá tudo pronto galera, tudo certo agora, agora é aguardar, esperar a bola rolar pra ver se o gramado vai suportar, tomara que sim, vai dar tudo certo, essa vitória do Galo tem que ser conquistada com muita raça, tem que ser conquistada porque os times de trás estão chegando galera, o Atlético tá com 31 pontos, 31 pontos, o time do Cuiabá e o time do outro lado da Lagoa está com 29, está aproximando e os times de trás alguns ganharam, então o Atlético precisa ganhar esse jogo pra distanciar desse grupo que tá vindo aí atrás aí, afastar esse Z4 aí que é muito importante, então é fundamental essa vitória, tem que ser conquistada com muita raça, tá jogando arena, arena do Galão, não tem que ficar fazendo muita graça não, é chegar lá e meter a bola pra dentro, 1x0 tá bom demais, é isso aí, não tem o Hulk, mas vamos ver o que o Filipão vai fazer, né, vamos ver se ele vai colocar o Kardec, o Vargas, enfia o dedo na tomada, dá um choque nele, uns dois dedos na tomada dele, 475 mil volts, pra ver se ele acorda, e é isso aí, vamos tocar a bola, vamos lá ver o que vai dar, e é partir pra cima do Botafogo, o time do Botafogo também não tá grandes coisas não, tá perdendo aí, é, líder isolado, mas tá perdendo, porque os times tão partindo pra cima dele, tem que partir pra cima, se não partir pra cima o Botafogo cresce, não pode deixar o Botafogo crescer, o ataque deles é perigoso, né, o ataque deles é muito perigoso, tem que tomar cuidado, com o meio de campo também, o Atlético não tem camisa 10, eu nunca vi isso, um clube de futebol não tem camisa 10, todo clube tem, olha os times aí, todos tem camisa 10, o Galo precisa contratar uma camisa 10 pro ano que vem, isso é outra história, isso é outra história, então vamos partir pra cima, quem entrar, coloca a raça, tem que conquistar essa vitória de todo jeito, é a vitória, o Galão é a trazer, esse Galão é lindo, ô, Galão maravilhoso, é isso aí, tamo juntos, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, depois do jogo eu faço um vídeo aí, e vamos tocar a vida pra frente aí, e vambora galera, viva o Galo, e viva o Galo, depois eu vou na arena, vou levar a Dona Love, e a Lala, abraço, se inscreva, compartilhe, deixe seu like